MÚSICA DE ACAMPAMENTO 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 PESSOAL, ENTÃO, ISSO AQUI SERIA A INTRODUÇÃO VOCÊS PODEM FAZER-LA ATÉ MAIS LONGA OU MAIS CURTA, DEPENDE COMO VOCÊS PREFEREM FAZER E DAÍ VEM A PARTE DAS ESTROFES ESTROFES, ESTROFES 1, ESTROFES 2 Lembrando que a estrofe 1 Ela é um pouquinho diferente da estrofe 2 Então a gente tem uma transição Do Mi menor pro Lá menor e o Si Com mais constância Na outra a gente segura mais o ritmo Eu vou passar um pouquinho mais lento aqui Pra vocês entenderem Eu vou passar pra vocês então aqui A questão do ritmo O ritmo é muito simples pessoal Eu uso o Pop 1 aqui ó Na parte do Mi menor E no Lá menor, entre Lá menor e Si menor Eu tenho uma transição Eu vou passar bem lentinho aqui A primeira estrofe pra vocês entenderem O Pop 1 o que que é? Duas batidas pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo Vou fazer mais lento aqui ó Então aqui é muito importante A gente vai fazer o ritmo aqui ó 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Esse padrão a gente vai usar na introdução também tá? Pessoal A parte 2 pessoal A gente vai trabalhar um pouquinho diferente A gente vai trabalhar o ritmo O Pop 1 aqui ó Num primeiro acorde e no segundo também Depois no primeiro E depois vai tocar no terceiro Que é o Si menor também Usando a ideia do ritmo Olha aqui ó Repete né A gente faz a introdução Faz parte 1 Faz parte 1 e faz parte 2 Repete a parte 2 Eu vou passar agora Eu vou passar agora a parte do pré-refrão O que que eu vou usar nesse pré-refrão Um Fá sustenido menor Um Fá sustenido menor E um Fá sustenido menor O Mi maior E um Fá sustenido menor E um Fá sustenido menor E aí eu faço Fá sustenido menor, Lá maior e faço Fá sustenido menor, segurando um pouco mais o tempo. Vamos lá então trabalhar essa parte do pré-refrão e o refrão. As ruas fechem de nós domina e ordem de você, com toda placa forma, com toda placa forma, com toda placa forma, você não quer dormir, dormir, dormir. Viu que interessante? Aqui a gente vai ter essa sequência aqui, uma passagem, usando acordes com quinta. Eu vou fazer bem devagarinho agora para vocês entenderem e ir mais aproximado aqui como é que funciona. O pré-refrão, o refrão, essa parte aqui. Vamos passar então aqui a parte do pré-refrão, Fá sustenido menor. 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 Então depois que a gente sai do refrão A gente usa os mesmos acordes na introdução Que seria o E aí vai pegar essa outra parte Que é essa transição aqui Que a gente faz uma pequena sequência Usando acordes com quinta Mi quinta Si quinta Dó Ré Mi Mi Si Dó Ré E aí repete E aí repete Pode usar também os acordes em transição Fica no formato mais acústico Oitava áudio também E aqui é só a questão de vocês trabalhar essa transição aí Pessoal depois a gente fazer essa parte 1, parte 2 Repetir as duas vezes Fazer o pré-refrão E essa transição de acordes ali com quinta A gente vai fazer uma parte 3 e uma parte 4 aqui E vai repetir novamente Então a gente entra aqui Como se fosse trabalhar com a estrofe 1 Na mesma dinâmica da estrofe 1 e da estrofe 2 Vamos lá então Tudo é errado, mas tudo bem Tudo pode ser o que eu sempre quis Sai da minha frente que é dói e quero ver Não importa os seus atos Eu não sou mais um desesperador Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam Tudo é errado, mas tudo bem Tudo pode ser o que eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa os seus atos Eu não sou mais um desesperador Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam Pessoal daí o que que acontece A gente vai naquele pré-refrão e no refrão E depois encerra com a sequência de acordes com quinta Essa parte aqui então serve a mesma dinâmica Tudo é errado, mas tudo bem Tudo quase sempre o que eu sempre quis Sai da minha frente que é dói e quero ver Não importa os seus atos Então ele vai seguir na mesma dinâmica que a gente usou para a primeira e para a segunda estrofe Ou seja, para a parte 1 e para a parte 2 Eu vou tocar aqui a parte final agora Para vocês entenderem como é que encerra a música Vamos lá então Então vamos tocar aqui agora para encerrar a música A gente vai fazer o pré-refrão de novo Depois fazer parte 3 e 4 Pré-refrão, refrão e aí vai fazer a parte final Vamos lá então As ruas tem cheio de gasolina E olha pra te dizer E olha pra te dizer Toda plataforma 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 Pode ser Rá no Mi menor